Música Fudeu, que de R&D tá aí cheio de ódio na piroca do jeito que a bandida gosta Música Vou lançar, será que é de bandido? Vou lançar, será que é de bandido? Vou lançar, será que é de bandido? Vou lançar, será que é essa daqui? Caralho, é de bandido R&D, toca aqui ela, que as meninas gostam muito de essa R&D, toca aqui ela, que as meninas gostam muito de essa Eu vou pro baile de favela, porque eu gosto de hoje, quando eu vejo um fuzil, a minha xérea é capiz O mano me deixa forte, não peço nada, então, além de qual? Deu tudo a minha xérea, além de qual? Deu tudo a minha xérea Aquele jeito que o pai se ama, se tá gostando, toma copa na cara Só me olhou porque eu tava de gocada, bate no palito se ama Os amigos de grano com o festa de treto, os amigos de grano com o festa de treto Tira do colde, levanta a mão Joga, 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 joga Então joga, joga, joga Lançar, será que você está daqui? Caralho, é de bandido MD, troca aqui ela E as meninas gostam muito dessa MD, troca aqui ela E as meninas gostam muito dessa Eu vou pro baile de favela Porque eu gosto de um dia Quando eu vejo um fuzil A minha xérea é capricha O mano me deixa forte Não peço nada em troca Além de pão Deu tudo a minha xé xó Além de pão Deu tudo a minha xé xó Daquele jeito que o pai se amar Quem tá gostando e toma capa na cara Só me olhou porque eu tava desocada Bate no palito se amar Os amigos de grado, eu fero de treta Os amigos de grado, eu fero de treta Tira a bicolta, levanta a bala Joga, joga pistola Fazer, vai joga, vai joga, joga Vai joga, vai joga, joga Vai joga, joga, joga Então joga pistola, então joga melhor Ahahah, ahakah, ahah Ahahah, ahah Oh, aiах Odomo Tira a bicolta, joga, segura